Fala turma de cervejeiros, hoje estamos aqui no Figueira Pupaiá, Doc Lobo, São Paulo Tomando um pouco de vinho, depois de uma maratona que tivemos esses dias E vamos mandar nossas dicas pra todo mundo aí, é isso aí Aqui ó, é a adega e o bar Muito legal viu Vamos começar o nosso jantar aqui ó, uma saladinha bem light, que vem aqui no coberto Você tem o coberto, os coenzinhos, uns petiscos aqui, você pode pedir pra repetir quantas vezes você quiser Se é necessário aí, isso é muito bom, vale a pena Isso aí O que é isso? Esse café do Huvayá aí vem cheio de docinhos assim ó Aqui ó, vem acho que 6 ou 7 docinhos nessa armação metálica, inclusive uma casquinha aqui ó É mais delícia viu, vale a pena, quem gosta de café e doce não pode perder Muito bem, percebemos que o Figueira Huvayá Continua com a mesma qualidade nos serviços, nos produtos, no atendimento que sempre teve É isso aí, grande abraço, até o nosso próximo vídeo Saúde Fala turma, aqui é sexta-feira, são 10 da noite, estamos aqui no Figueira Huvayá, São Paulo, Adote Lobo E ó, pode ter crise no Brasil, mas aqui não tem crise não, tá lotado, filha de espera hein É isso aí, viva Brasil Limpім E00 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 T E00 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 T E00 Legenda por Sônia Ruberti